Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. E o Travis Scott voltou pra alegria dos fãs e tristeza dos haters, que a gente sabe que não são poucos agora, mas parece que realmente tá acontecendo. Foi triste tudo o que aconteceu no evento, foi triste que tentaram fazer o que isso virasse, tentando destruir a carreira do Travis, mas ele realmente tirou um tempo e agora vai voltar com o álbum dele. E o Utopia, e acredite, isso tá mais perto do que você imagina. O lance é que o Travis vem dando indício de que voltaria com o planejamento pro lançamento de Utopia já faz um tempo, já que com a produção ele nunca parou, pelo menos não por muito tempo. Lógico, ele deu aquele pequeno intervalo devido a tudo que aconteceu lá no festival dele, mas foi algo de um ou dois meses. Segundo os portais de rap lá dos Estados Unidos, ele ficou sem sair de casa por um mês inteiro. Então pro Travis ter ficado um mês dentro de casa trancado, é porque realmente ele tava muito abalado ainda. E muita gente pergunta, ah, por que ele não lançou o álbum ainda? Ou, por que ele demorou tanto, já que já estava programado pra sair? É, então, vamos lá. A coisa toda aconteceu o quê? Cinco meses? É por aí. O mundo todo tava caindo em cima dele. Imagina só o desastre que seria se o Travis Scott, que tava sendo cancelado, falasse. É isso aí, galera. Tô sendo processado aqui, mas mês que vem tem álbum. O hate que ele ia tomar ia ser dez vezes maior, porque ele ia estar sendo taxado, primeiro, de um cara totalmente insensível, que não tá se importando com a vida alheia, que é a vida dos seus fãs. Segundo, de ser um mercenário completo, que só estaria pensando no dinheiro e foda-se o resto. Foda-se as pessoas que morreram no show dele, sabe? Ele não é esse cara. E, na boa, vamos ser sinceros aqui, não importa quanto tempo passe, a verdade é que quando o Travis soltar esse álbum, o hate vai voltar pra cima dele, porque esse hate nunca acabou. Só diminuiu porque as pessoas vão esquecendo. Esquecendo, na verdade, porque ele não tá aparecendo na mídia. Então, lógico, as pessoas vão esquecendo do Travis e não da coisa em si. Mas deixa ele aparecer de novo, anunciando que o álbum sai dia X. As pessoas vão cair matando nele. Porque, bom, é isso que elas fazem. Lembra num vídeo passado que eu falei que o Travis tava voltando a ser pauta nos sites, programas de notícia e até canais? Porque ele tava fazendo dois projetos pra ajudar pessoas. Um pra ajudar jovens negros que não tem como pagar uma faculdade. E o outro pra ajudar pessoas que não estão bem de saúde mental. Ou seja, as pessoas estavam dando hate nele por estar tentando ajudar outras pessoas. Que é uma coisa boa. Agora imagina quando o Travis Scott anunciar o álbum dele de verdade. Entende o ponto aqui? E é, mano, vai ser doideira. Mas o Travis já deu várias pistas que, logo, logo, esse álbum vai sair. Que é a Utopia. Lógico. Primeiro, que ele mostrou um fone lá no Instagram dele. Com a logo do álbum. Que, provavelmente, vai ser lançado em parceria com a Apple. Assim que o projeto sair. Mas essa semana agora, apareceu vários outdoors. Em várias regiões lá dos Estados Unidos. Com as seguintes frases. Ei, procurando por Utopia. Direção errada. E no outro, a logo da Cacto Jack. Que é a gravadora e marca do Travis Scott. E é importante lembrar aqui que ele já lançou dois possíveis singles. Do Utopia. Ou... De Estopia. Que, bom, vamos lá. É uma lenda que tá rolando há muito tempo na internet. Que seria uma mixtape que o Travis lançaria antes do lançamento do próprio Utopia. E por que dessa teoria? Porque faz sentido até, olhando pro histórico do Travis. Ele lançou o Rodeo em 2015. Que, inclusive, é o melhor álbum dele. Só pra lembrar. E meses antes, em 2014. Ele lançou uma mixtape. Chamada de Days Before Rodeo. Só que pra enfatizar uma coisa aqui. Days Before Rodeo foi lançada meses antes do álbum em si. Só que foi quase um ano. Days Before Rodeo foi lançado exatamente. 18 de agosto de 2014. E o Rodeo em si foi lançado 4 de setembro de 2015. Então, seguindo essa lógica aqui, pelo menos. E se a gente fosse seguir esse, entre aspas, padrão que o Travis Scott tem. É provável que o Utopia só saísse no final de 2022. Ou em 2023. Sinceramente, eu não acho que faça tanto sentido assim. Eu até acreditava nessa possibilidade. Antes da tragédia que aconteceu. Que ela pudesse ser lançada no final do ano passado. Em 2021. E o Utopia seria lançado agora, em 2022. Mas eu não sei se o Travis quer lançar uma mixtape. Em um intervalo de um ou dois meses. Sabe? Tendo em vista que a gente já tem indícios. Que o Utopia tá muito perto de sair. Falando em questão de marketing do projeto. Não seria a coisa mais inteligente a se fazer. Porque dividiria o foco das pessoas. Nos dois projetos. Consequentemente, dividiria as views. E eu não acho que é isso que o Travis Scott quer agora. O que ele mais quer, na verdade. É fazer o melhor lançamento da vida dele. Principalmente porque ele tá dentro do caos. Então ele quer que as pessoas não tenham nada negativo pra falar sobre o projeto. Ele quer que seja o maior sucesso. Que possa ser. E que tenha o máximo de views que possa ter. Porque esse lançamento aqui vai ser a resposta pra aquelas pessoas. Que estavam afirmando que a carreira dele acabou. Como eu disse. Lógico que a carreira dele nunca mais vai ser a mesma. Porque vai ficar essa mancha. Mas ele vai voltar com tudo. Eu acredito muito nisso. Então, sobre esse lance do Utopia. Eu não queria desanimar muito ninguém. Mas eu sinceramente. Acho bem. Mas bem difícil mesmo. Fala aí. Meu nome é Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal. É só me contactar. Tanto no e-mail quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos. Clica no link que tá fixado e nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Eu já não sinto mais nada. Eles acham que é piada. Eu já não sinto mais nada. Essa mina tá pelada. Essas drogas...